Música 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 Reloading Tach Reloading Tach Reloading Cuidado Life, dá uma marcar aqui Tem mesmo esquema que me parece Tem alguém pro meio? Que isso? Que isso aí? Música Deu uma passada pra cá Life Nada caixa de papelão Vamos entrar, será? Pode entrar, pode entrar Corre, o cara tá aqui na frente Eu não corri não Eu já utilizei os outros rastros Ele tá com o rimão Entrei Vem comigo alguém Ele não morreu Fundo do bomba, tem cara, dentro do bomba agora Fundo do bomba, tem cara, dentro do bomba agora Fundo do bomba, tem cara também Tchau Música 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 Se eu tivesse dado o kick, se eu tivesse matado mais Se eu tivesse dado o kick, se eu tivesse matado mais Tenta fazer essa B rápida aí Vai 3 pela B, ele puxa um dos ali Beleza, eu like Tem você Eu like Tem que vir mais um Toma bomba, toma bomba Ou mais Pega bomba Tem alguém cuidando Lá debaixo Ele tá esperando a granada dele Aí ó Fudido Boa Tem na frente No bomb É Não é Não é Não é Não é Valeu Eu vou tirar essa serra É O Matt morreu Eu não falei onde tava Eu falei Eu tava na frente do life Mas foi depois que eu morri Ok Se tem smoke, já faz lá a life Se tem smoke, já faz lá a life Ah, o cara esperando Claro Fiz smoke, vou esperar eles fazerem a granada Pode entrar, só tem que gastar tudo Tem que entrar rápido, tem pouca gente aí Aí mano, espera Ó, os cara vai gastar tudo, nós entra mano Aqui eu tomei o H.I. no pé, pronto Comprou mais nada E aí ó E aí ó Peguei E aí meu filho Na curva lá Tem um aqui na porta Tem cada um Peguei Peguei Boa PM O objetivo quase completo Boa trabalho Na essa missão Tem que entrar rápido Tem que entrar rápido Tem que entrar rápido Boa trabalho Tem que entrar rápido Tem que entrar rápido Tem que entrar rápido Não mano, mas foi ali na A mano É porque eu tava jogando pra outra line aí E aí os cara falaram que tem que ser pô ali na A mano E aí Lembra de notar Eu entro velho Eu já entrei A partir do momento que esmocou Tem que entrar A atirar A atirar Tem que fazer assim, a gente tem que jogar uma smoke, aí esperar ela acabar e depois... Esperar, eu tenho smoke, é porque ninguém tá fazendo smoke depois da minha, mano. Eu jogo a minha smoke, espero os caras gatarem, ninguém joga mais, entendeu? Aí tá foda também, né, velho? Não dá tiro do lança-granada ali. Lança-granada tem, velho. Cê é louco. Aí, ó. Agora, espera, depois que joga mais alguém, esse bonfizinho já era, nós entra. Espera, espera, espera. O PM tá pra onde? Espera que ele tá tudo empolgado aqui, espera. Espera, ele está ganhando nada. Está ganhando nada. Vou jogar minha smoke agora, calma. Tem cara na caixa lá. Tem cara na caixa aqui da frente. Vamos, vamos, vamos entrando. Entra, 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 entra. Tá na frente aí, ó. Tem caixa, base. Não dá, não, velho. Mocamos, fizemos tudo certo, velho. Os caras, os caras que estão marcando bem. Esse não tava aí em cima, na esquerda? Não, esse não. Ele tava andando no bomb. Ele vai ouvir o barulho, Luiz. Pegar o bomb. 30 segundos left. Ele vai ouvir o barulho. Ele vai ouvir o barulho. Ele vai ouvir o barulho. Spawn Então o pixel você pode subir em cima da caixa Boa, aqui é meu canal, highlight, porra Boa, Luiz Tio, tem que jogar com calma essa porra aqui, esses cara é easy Bora gravar, galera, bora gravar mais, bora gravar mais, se a gente esperar desistar Bora pescar, mano Bora trabalhar o round Bora Vou ficar com o PM, fico lá e filmete agora Só trabalhar o round Fico lá e filmete, vai ficar aí o PM Você tá com o duto ou o PM? Oi? Você tá com o duto? Mas não sobe não, sobe não, senão tu vai ficar full Os caras vão atacar a granada em tudo Ah, aqui ó, dois escadinhas só Tchau, F Espera, Lai Agora esse me armou Vê se tem alguém aqui, não, velho Viu? Incoming grenades Tão gastando a granada eles todos, mano Cuidado com o meio, Lai Tão gastando a granada eles Tá onde? Tá onde esse snipe life? Tá no meio Tá com uma A, velho Eu vou desmocar aqui a baseira Vamos A ou vamos B? B tá fora de entrar, velho Tenta pegar esse snipe life Tô chamando a atenção dele aqui Eu? Deixa eu tentar pegar ele É o Luis que tá indo Tenta pegar ele Tem dentro do bomb, rapaziada Tá marcando o duto Nossa, só um de life, mano Full hit nesse desgraçado, velho Tinha Peguei Tinha ali Tinha ali Tinha ali Tinha do bomb Ô Luis, pega esse snipe, Luis Quer que o smoke? Smoke, smoke Ah, ele tá ao lado esquerdo, lado esquerdo Bora, bora, bora Lá esquerdo, Luis Atrasa esse cachote aí, ó Ai, lembrando o barulho Lá é isso? Boa, mate Viou a life Ali, ali Na caixa Na porta Olha só, caixa de madeira ali, ó Ah, meu Deus, não foi mal, mate Ah, ali ó Tem dois tiros Boa, galera Boa, boa Não dá pra ganhar ainda Bora, bora, bora Bora, bora Bora funcionar, bora funcionar Ó, não, calma, calma Vocês viram que tinha 30 segundos só pra plantar a bomba Eu andei todos os lugares primeiro, mano Vocês tão querendo entrar, donar a bomba Um ato, um ato Um ato Pode trabalhar sair Os pedras tá caindo, Andas Pega a granela Tem, tem, tem Cuidado com o sniper no meio Sempre tem o sniper no meio Sim Você tá ganhando? Não O que é por aí? É isso Não Não Você não vai me treinar? Não Não Sai daí, perma B Caralhado da puta Tá meio né Oi Todo trape Boa noite Tô Tá Reloadado O Davi pode encosta. RENADE! A gente tá ganhando ele mate. Será velho? Ok. Boa aí. Truncou o tiro. Agora tem muita gente que tem que ganhar dele. Não tem mais nada de ajudando. Só ganhar, matar alguém. Ok, vamos entrar e sair. Não. Ah não. RENADE! E aí, PM? Tem. Acho que tem dois aqui. Tem dois, tem dois. Fica com o meio. Eu tenho mais muito aqui ainda. Tem um. Tá lá direita aí, lá direita. Recover o dispositivo. Boa! Boa, vai, 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 vai. Tomei dano a escada. Ele tem uma escada. 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 Cara, ele não deu tiro, tô lá pro A, hein, quem tá pro A? Vou pro B, vou pro B, vou pro B, vou marcar do outro, o outro marca a escada ali, uhum, coloca a escada, vai segurar, vai lançar, sim, fazer os meu quisinho, errei, caralho, jogaram, jogaram na escada, acertei, desmocar o meio, desmocar o duto aqui, velho, não tô vendo, ah mano, esse cara, ó, vai eu tô virando o PM, três, mais um, cantinho em escada, entra o bomb, pela escada, rafado os dois, mano, plantando, boa, o outro, o outro tá meio rafado, eu acho, ô, eu consegui quando, ô PM, joga, se tiver nada, joga pela sua janela aí, eu acho que eu vou te abriu, achar mal, tá meio rafado, eu acho que eu tenho que eu vou te abriu, porque eu acho que eu vou te abriu, porque eu tô com muita desmata, eu acho que eu deixei de acabou, eu acho que eu vou te abriu, porque eu não E virou. Prato. Prato. 30 segundos em direção. Esquerda, 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 esquerda. Boa! Boa a pena! O cara viu o povo clicando para a esquerda, viu, ali? Com a porrada da bala. Boa, calma, não tinha visto ele não. Sobre a arma dele. É, sobre a arma. Eu também, sobre o braço. O meu cabelo ficou um amarelinho só. Vai segurar para lançar de novo, pega. Tá bom. Tô marcando meio sem botar a cara. Só tô esperando marcando se eles ruxam. Olha a escada, Matt. Não tem fofinho não, só vou dar voto aqui, né? Relax. Tem duto. Ó, tem duto, tem duto. Tem aqui na alta. Tá virando a pena. Oi? Tem uma cara aqui, tem uma cara na escada. É B, é B, é B. Não, vem no chão, vem no chão, vem no chão. Peguei. Mais um. Entra comigo, entra comigo. Tomou muito tiro. Olha a escada, olha a escada. Peguei. Mais um, mais um, ruxa, ruxa o apelho. Nossa porra. Vamos ganhar mano, vamos ganhar caralho. Vamos ganhar isso aí. Vamos ganhar isso aí. Objetivo completo. Ah mano, tô negativo aqui. Nada CF é um high light. Reloade. Reloade. Vai dar esse freg, velho. Ah, peguei esse aí. Ah, depois desse aqui eu tenho que jogar na TDM mesmo. Mano. Tô jogando o Lerdo pra caralho. Goção de combo do caralho. Throwing smoke. Ô Luke. Não tem... Tem que nada. Lança granada, não tem? Tem. É. Se tu ver o movimento ali, a gente taca junto. Que dá pra matar o cara. Se pegar junto, dá pra matar o cara. Acho que vai ser aí, rapaziada. Massimo o cara duto. Já fica já com a lança granada na... É. Já tá, já. Deixa eu marcar, mate. Deixa eu marcar. Pelo menos eu pego um se eu avançar aqui. Acertou alguém? Tem no duto. Ô Luiz. Acertei. Ô Luiz. Ao meio, Luiz. O cara vai a costa e come você. Acertei. Olha a escada. É B, time. É B, é B. Vem comigo, vem comigo, Luiz. Vou deixar aqui no duto que não vai passar, não. Grava, grava, Luiz. Grava, grava, grava. Ah, você entrou, entrou, entrou. Bora aqui, estou embaixo. Escada, escada. Mais um, Luiz. Três aí. Boa, Lai. Cheguei dois. PM, eu vou por aqui, Lai. Vai indo aí. Estou tomando tiro. Estou tomando tiro da onde, velho? Estou tomando tiro do meio, PM. Boa. Gata umas costas, PM. Eu tomei tiro do meio. Ei, Luke. Calma, bom. Calma, bom. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Está no bom. Está no bom. Está no bom. Está no bom. Está no mirando duto. Gatou? Estou. 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 Mirando é você, velho. Ah, eu vou para o marco, caralho. Boa. Caralho. Ganhei essa porra, galera. Mission accomplished. Ganhar. Mano, eu não entendi da onde eu tomei uma bala, velho. Eu passei no PPM ali, PM. Eu tomei um TIP, velho. TAC reload. TAC reload. TAC reload. TAC reload. Não, foi não. Não apareceu nada. PM está monstro de hoje, velho. Bora lá, rapaziada. Bora ganhar, bolo. Bora ganhar. Marca lá, Maggie. Entendi. TAC. VEM. NÃO. Não tem uma coisa, Lur. Tô ligado. Já estou do de lança, Jó. O V passa ali, já tá, mano. Ó. Escutei o... んですio, velho. É. Eu escutei, tirou essa granada ali, ó. Tem Duto, hein. Vem comigo, vai. Pode vir para mim. Boa Luz, boa, retrai, retrai Boa Smogou aqui de novo, Matt De novo? Tô vendo nada Segura aí, segura aí Tem a marca da support aí 2 aqui Boa, Matt Fui, tá, fui Avança, avança O, 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 o Luiz Caralho Boa QS de longe É isso que nós quer Jogaram muito Tá, 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 tá Tava, tava muito bem Acertei os dois Para a granada, Luiz Ouviu? Eu vi Bora, cara, não é essa merda Boa Luz, boa Luz Em cima Em cima Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Eles vão ter que ir pra na estrada Peguei Os dois, os dois Aonde, aonde? Pode ficar aí, Luz Beleza Tô Tô recuado Avança não, galera Tô recuado Território é nosso Eu tô aqui na construção Beleza Só cravar aí, só cravar Só cravar, Luz Caralho 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 Tomou tiro hein, Luiz Se quiser ir na pistola vai Vai no chiu, vai no chiu Boa PM Caralho Vambora Tá mais um hein Mais um Caralho Avanço na B Na esquerda ali a gente sobe escada Todo mundo Bora ver se dá Caralho Grava Eu vou jogar na granada adulto, galera Não, 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 não Graças só pra gastar Cara, o adulto já tá rompado Com ele aqui, com ele aqui Com ele aqui Pega a porta, pega a porta Meio, 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 meio Avança vocês aí, avança vocês rápido Avança Pô, pegou já Esse era o ralfado Não sei se tem mais alguém Ah, mano, partinho, partinho Tá meio Tá aí em cima, em cima, PM Aí Tá aí contigo, Life Galera, joga, joga junto Tá aí, ó Boa Boa Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Jogaram muito Jogaram muito Isso é louco O mapa que conhece é outra coisa Tô louco, mano Jogaram muito Tá ligado que aqui faz coisa das calma, né Tá ligado, né O PM tá um monstro, né Hoje, hein, mano Tchau 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 Tchau